E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o Happy Wells 1 E eu vou mostrar pra vocês porque eu prefiro o 1 do que o 2 Tá, eu vou com esse carinha E eu vou mostrar pra vocês, né Eu vou passando de fase em fase mostrando porque eu prefiro Vocês lembram desse carinha da bicicleta lá? Ele tá bem mais diferente Esse é o 1, galera Eu não prefiro o 2, tá Eu não prefiro, falei errado Ai, por quê? Por que você prefere? Porque esse aqui tem mais desafios e... É, isso que vocês viram, sangue Tem muitas... Ai, cuidado aí Tem muitas vezes que o carinha seu se quebra Ele é bem mais realista, galera Será que eu posso subir? Não, deixa eu subir Pedala? Quebrou a perna? Ah, tem como quebrar a perna? Ah, não, não, não Cuidado, menino Não quero ver ninguém morto Abaixa, por favor Valeu por ele abaixar Ai O que que eu vi? O menino se foi Eita, menino Eita, menino Vou ter que continuar sem você Oi Ah, não Eu perdi, galera E feio Que ódio Que ódio, galera Calma Vamos lá Vamos lá Tem como eu me jogar Da bicicleta também Ah, não Ah, não Nossa, já foi O menino já se foi Eu tô sem um braço Beleza Tô dirigindo Sem um braço Isso é hiper normal Quem nunca, né? Pelo menos Para de sangrar O braço dele Dá licença Boa licença Você também Ah, não, não Não, não Não, não Não, não Ui Eita, eu tô com o pneu furado Mano, eu tô com o pneu furado Velho Ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, não Eita, eu só quero andar pra trás Ai Ah Então, eu nem morri tragicamente Tá, vamos lá Vamos tentar passar essa aqui Eu posso até fazer uma série Até passar todos os mapas De Rebels Com cada carinha diferente Porque cada um Tem um poder Super Super Pormial E depois eu posso trazer até Tombos engraçados Eita, que já destrancou alguma parte do corpo Cuidado, menino A gente tá Quem tá Ah Calma Calma, tá tudo sobre controle Calma Calma Se mexe Mano, olha o que aconteceu com o meu Uou Ai, a bicicleta tá andando ainda Não Não Você fez parar É, o carinha não vai se mexer mais É É É isso aí Então tá, né galera Vamos lá Passar Tô fazendo passeio no bosque Com o meu filho E eu já quebrei Nada Isso aqui quebrou alguma parte do corpo Calma, calma Vai com tudo Vai com tudo Puff Puff Au Então, né Eu perdi os dois braços Deixei meu filho lá atrás Oh Sobe É Então, né Então, né 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 Então, né Eu vou dar um shit aqui Eu vou pra outro mapa Com o mesmo carinha Mas só pra mostrar pra vocês É Os outros mapas Sai Desce Dessa coisa Ai Ai Foi mal Filho Não 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 O meu carinha fica lá dentro Ele fica louco Ai Ai Não cai pra fora Não Não Vai 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 Você consegue Que ódio Vamos tentar de novo Se o meu filho não vem junto Isso que é o duro Daí ele cumprida tudo pra mim no jogo Todo jeito que eu me mexo parece que ele se mexe Também Não Não vai fechar Não vai fechar Au Ai 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 Meu carinha tá vivo Calma, ele tá vivo Não apareceu que ele morreu Ai Ai Nossa senhora Meu carinha tá vivo, gente Se ele chegar lá no ponto Não Não chegou Vai morrer Deixa quieto Ele tem que chegar no ponto Se ele chegar no ponto A vida dele meio que volta Vou voltar Ai Eu vou ter que cair Ai Meu pé Meu pezinho tá preso ali Ai Au 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 É Então, né Agora sim Ele morreu Com certeza Eu acho que eu vou trazer mais um vídeo De happy well zoom Porque happy well zoom É muito da hora Ah, não Eu vou ir agachadinho aqui no cantinho Ai Então, né O carinha tá vivo ainda Isso que importa Ó, eu consigo mexer ele Então, não tenho mais certeza se ele tá vivo ainda Não, ele não tá vivo Senão eu teria dado vitória ali Na hora que eu caísse nessa bandeira Ah, não Meu filho vai e eu não vou Até mais, filhão Meu filho vai e eu não vou Deixa eu dar um L Porque quando é pra mim e eu com você Você não vai, né De agora que é pra você Ah, não Você vai me estrovar Tá bom, então Tá bom, então Nossa senhora Se não morreu É imortal, cara Porque uma batida dessa Nossa, morri as pernas do meu filho lá Morreu Mas galera, eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo de Happy Wells 1